Ô Pablo, aproveitando que a gente tá aqui na aula de ética, eu tô com uma dúvida. Me fala uma coisa, você acha que é ético um psicólogo dormir durante a terapia? Durante a terapia? É, durante. Não, claro que não. Porque eu acho que o meu psicólogo anda dormindo. Já a terceira vez que eu noto assim que ele tá dando uma cochilada assim no meio da sessão, você acha que isso pode acontecer? Semana passada eu tava com um problemão falando pra ele, sabe? Que o meu namorado, Pablo, toda quarta-feira ele vai pro futebol. E depois do futebol ele vai não sei pra onde, porque ele chega em casa às duas horas da manhã. E eu acho que ele tá me traindo, você acha que ele tá me traindo? Porque depois que ele chega em casa, meu, ele não quer nem que eu coloque a mão nele. Ele vira pro lado e dorme. E eu sempre sinto um cheiro assim, diferente. Eu não sei se é doce, mas eu já cheirei a cueca dele, eu já cheirei as roupas dele. E eu tô nessa indecisão, eu não sei se ele tá me traindo, se é realmente só os amigos. Porque ele fala assim, eu tenho que ter o meu espaço. Você acha que o homem tem que ter espaço de verdade? Pablo? E como é que você se sente sobre isso?